...Zonaldo Angelim 4, Juan 6, Christian 16, Ibson 7, Cleberson 15, Renato Augusto 10, Marcinho com a número 22 e o Max com a número 17. No banco de reservas do Flamengo, Marcelo Lomba, Luizinho, Thiago Salles, Jailton Toró, Obina e o Diego Tardelli. José Alexandre Barbosa Lima, o árbitro do jogo. Daibert Pedrosa Moisés, que é assistente FIFA, e Ednei Guerreiro Mascarenhas, os auxiliares. João Sérgio Lobo. Por pouco, esse número 2 não aparece, né? Mas você tá bem com a camisa nova, hein, Leonardo Moura? Ah, tá bom. Acho que o mais importante é estar vestindo mais uma vez a camisa do Flamengo. Acho que, independente de ser nova ou não, mas acho que é sempre um motivo de orgulho estar vestindo essa camisa. Vocês têm exata noção que um empate hoje, além de colocar o time na semifinal da Taça Rio, Léo, vai fazer com que o Flamengo fique a dois jogos do Pique Campeonato Carioca? Isso é bom, né? Um empate, mas a gente vem aqui jogar pra vencer. Muito bem, portanto, Sérgio Lobo continua se movimentando aqui no gramado do Maracanã. Cardoso Moreira e Cabo Friense vão jogando a partida em Cardoso Moreira. Campeonato Carioca e daqui a pouquinho aqui Flamengo e Madureira. O jogo lá está 0 a 0. Pois não, Sérgio Lobo? Deixa eu ver aqui o Marcinho. Cinco gols nos últimos quatro jogos e hoje, promessa de mais gols, Marcinho? Olha, promessa de gols não, mas eu acredito que vai ter muito empenho, muita determinação. Acho que a nossa equipe não vem fazendo bons jogos, mas acho que a superação vem fazendo o que a gente vem vencendo. O que muda no caso hoje, sem ter, no caso, um centroavante, como teria o Souza ou o Obina se jogasse com você e o Max ali na frente? O que muda é porque não vai ter, vamos dizer assim, o pivô, o homem fixo na área? A gente vai ter que trabalhar a bola por baixo. Acho que quando a gente tinha o Souza, a gente podia estar cruzando essa bola mais para dentro da área. Agora comigo e com o Max não, vai ter que chegar no chão e pelos lados do campo. Legal, bom jogo para você, João Guilherme. Dois em cima dele na marcação, não tem muito espaço. Tocou pelo meio, Leonardo Moura, Ibsen, saiu o cruzamento, a defesa tirou. Christian, de novo o Ibsen. Léo Moura, saiu o cruzamento, o Max de cabeça, Renan espalmou. E depois chegou tirando ali o zagueiro, o Jordana. Boa. Boa arrancada na velocidade, chegou na entrada da área, bateu forte, Renan solta. Maracanã, intervalo de jogo Madureira e Flamengo, 0x0 pelo campeonato paulista. Terminou o jogo Juventus e Guarani, 2x2. Eu falava que nós tínhamos aqui no início da transmissão, céu azul, sol forte. Olha aí, o Cristo já está encoberto. E o tempo vai mudando lentamente aqui na tarde deste sábado na cidade do Rio de Janeiro. Confirmando que pelo campeonato paulista, Juventus 2, Guarani 2, Ponte Preta 1, Noroeste 0. Intervalo de Renato, revelação da Ponte Preta. Intervalo também Palmeiras 2, São Caetano 0. E o Juventus fica numa situação dificílima aí, praticamente rebaixado para o segundo... A bola está rolando, um ótimo segundo tempo, vamos juntos acompanhar. Madureira e Flamengo. Ibsen, ele recebe, foge da primeira. Falta ainda o Ibsen, olhou para a área, cruzou, Marcinho de cabeça no travessão. No travessão. Ele já bateu para o Marcinho. Voltou para o Juan. Cleberson. Leonardo Moura fica pedindo lá do lado direito. Ele prefere voltar, trabalhou pelo meio com o Ibsen, tabelou com o Cleberson, abriu para o Maxi, boa finta. Por dentro, por fora, olha o cruzamento, a bola vai entrando no travessão, rebote e o Juan, que isso! Ele perdeu o gol, hein? Inacreditável o gol que o Juan perdeu no Maracanã. Só você vendo de novo para acreditar. Olha isso! Que chance impressionante, hein, André Lofredo? Precipitado o Juan na finalização, teria até tempo de dominar, se quisesse, mas mesmo do modo que resolviu finalizar, teria que ter finalizado de maneira mais correta, né, fazendo o gol. Era um gol que pouca gente... Cleberson para o Juan. Rola a bola mais atrás, Ronaldo Angelim. Cruzando o Obina, de cabeça para fora! O Obina sozinho, ali no meio dos zagueiros, cabeceou e perdeu por muito pouco o gol. Premier Futebol Clube Estaduais 2008. Boêmia, a primeira cerveja do Brasil.